E o Eder do lado, o Pedro Carmona prende, bom passe para o Giovani, dentro da área, Giovani bateu, gol do São Caetano, 11 a camisa dele. Fica pressionado ali pelo Maicon, tentou a enfiada de bola, aí ela passou, sobrou para o Allan Kardec, girou, bateu! Subi para a C&A, desculpa, e buscar o título. Olha que bela bola para o Serginho na cara do gol, a batida! Gol! Serginho! Nós vamos chegando a 35 minutos, que enfiada de bola do Allan Kardec, hein? Serginho bateu para a... Carlinhos, Carlinhos agora jogando pelo meio, lindo passe para o Neilson, vai sair na cara do gol, vai bater o Neilson para o Guato! Com força no ataque, é ligeiro, olha só, percebeu o espaço, o Carlinhos deu um passe açucarado, ele não quis falta na trombada e bateu no cantinho. Boa roubada de bola do Icasa, mais um passe primoroso, o Tadeu tocou para trás para o Juninho, vai bater, faz um golaço! O toque de calcanhar do Tadeu, ele bateu no canto, não deu para o zagueiro, não deu para o goleiro, Juninho! O Potiguar faz o dele! Parece que houve o desvio no camisa 4, o Samuel, aí ó, aí matou o goleiro, Juninho! Muita gente, torcedor do Palmeiras naturalmente lotando o estádio, também o do... Olha, bora lançada para o meio do Linha, bateu para o gol! Cobrada pelo Diego Bispo, recebe de volta, bate para frente, tenta o lançamento, aí o desvio, olha o corte no chute de esquerda! Marcador, o Paysandu dominou entre os dois zagueiros do Icasa, tirou para bater na perna esquerda, e um tiro seco só, olhou o goleiro, Gilson no canto esquerdo, baixo, sai na frente o Paysandu! Aí mais uma vez o chute do Rafael Oliveira... Vem embora para a grande área, com o perigo, Gilson dá um soco na bola e a pata! Aí o Arca competiu, deu um balão para o campo de ataque, não chega a ultrapassar a linha de vitória, falhou a zaga, olha o Paulo Sérgio, mandou por cobertura, o balão vai entrando! Gol! O Paldeira Piraca, lançamento em que a zaga falhou, perdeu o tempo da bola, e aí por cobertura, o Paulo Sérgio... Quando ele pegou a bola, já tinha um outro jogador do Paraná dando chance, mas na hora... Olha a bola lançada para o campo de ataque, só atacou, fazendo o quarto gol do Paraná, e a bola saiu com o goleiro Luiz Carlos, um toque de cabeça, no meio da zaga, e um toque... Bem batida quando entra, mas levou perigo, e esse contra-ataque, só pegou esse ataque, ataque, olha lá! Olha a bola sobrando, Atos por cima, tentou direto! O gol do Atos é gol de quem sabe, viu o goleiro adiantado por cima, por cobertura, um golaço do Atos no estádio ou na Arena Condá, em Chapecó... Chapecóense abre o placar... Bruno Rangel lá no outro lado, recebeu o Bruno Rangel, dominou, ficou de frente, por cima! O torcedor da Chapecóense, lançamento do Thiago Luiz, Bruno Rangel dominou, de frente pro... Jorginho, volta novamente o atleta em posição, hein? Olha o João Paulo, bateu, defendeu o Anselmo! O seu quarto gol na Série B, aproveitando, olha aí, no toque de cabeça, o João Paulo tinha condição, aí ele dominou, bateu pro gol, Gilson deu rebote, e o Anselmo ligado... O Felipe, cortou pro meio, vai pintar mais um, chutou, ganhou! E a comemoração da torcida da Chapecóense, vacilou na marcação, bola passa pelos zagueiros, dá o corte, Diego Felipe de pé, na esquerda, manda pro gol... 4, Chapecóense, 0 pro time do Asa, o Batista! É, e mais uma vez com a colaboração da defesa do Asa, né? Tentando de novo o cruzamento, bola muito forte lá na segunda trave, mas o Vinícius corre atrás dela, o Michael aperta... Toque de bola pra chegada do Wendel, pode até bater, vai se aproximando da entrada da grande área, tabelinha, Allan Kardec, lindo lance, tá livre do lado de cá, Wesley! Gol! Gol! Pela direita, boa jogada, o cruzamento sozinho, Geraldo! Gol! Direita, ele faz jogadaça pela direita, e diz, vai Geraldo, o cruzamento, em posição legal ou não... Tá aí o Marcos, recebe, livre, manda pra grande área com perigo, subiu Edson, veneno, cabeceou pra frente, bola arrumada pelo Ricardinho, pro Magno no canto! Gol! Tem a bola com o Marcos, lançou o de Nelson, recebe, marcado pelo Jorginho, tenta a finta... Vai cruzando com perigo, chegou, tocou, Léo! Gol! Cacau, Juninho, dominou, olha o passe, vai pintar mais um, Jorginho bateu no canto! Rápido ali do Anselmo, o Juninho fez o corte, aí passou pro Jorginho, que com categoria, mandou no canto esquerdo ali do goleiro Gilson. Agora sim, o Reinaldo lançou na frente, não teve antecipação, aconteceu, tá aí o Lima, já passou o Hernani, livre, livre, recebeu! Não conseguiu, não conseguiu, dominou bem a bola, mesmo assim, adiantou demais, pintou o Samuel, preparou, cruzou a chance, o toque! Gol! Não conseguiu! Mais uma vez o lance, e o Joinville sai na frente do placar, tocou de calcanhar! Boa jogada, pediu na frente, recebeu! Olha aí, Luiz Paulo bateu no canto! Gol! Gol do Boa Esporte, Luiz Paulo! No trabalho... Bom corte do Éder, bateu pro gol! Gol do... Pro Neném, cortou pra dentro, Neném chutou, cruzado no travessão, sobrou, tocou de cabeça! Bruno Rangel, a bola bateu no travessão, sobrou pra Bruno Rangel, bem posicionado o Bruno Rangel, mandou... Cruzamento na área, desviou João Paulo, a 1 minuto e 20 de jogo, de bola rolando no Serra Dourada, pegou de esquerda! Vem trazendo o time do Bragantino, pelo meio, bola de lado, pro Léo Jaime, bateu pro gol! Gol do Bragantino! 11 é a camisa dele, Léo Jaime é o nome dele! Se recuperou o Edson, entrega pro Gilson. Com perigo, o Jorginho errou, vem o Magno Cruz, de ladrão, fez o passe pro Lincoln, a batida pro gol! Gol! Bragantino! 9 é a camisa dele, Lincoln é o nome dele! Que grande fase tá o Lincoln, nos últimos 6 jogos... ... os espaços, os espaços, deixados no meio campo do Paraná. O Paraná tava com seus 3 homens de frente, voltando pra fechar o meio campo, agora eles avançaram um pouco mais, deixaram esse branco. Aí o Paulinho, lançando, agrandeando, sem chance pro Gilson. Nada pôde, um para o Asa. Agora vai ficando ali com o camisa 5, o Edson cita, e ele já descobre bem colocado o Ellington. Recebe, vem cara, marcação do Jorginho pela esquerda, passou, já pediu o Paulinho, vem o cruzamento, pra grande área com perigo, subiu, olha o toque, vai chegando pro gol! ... pra fazer o terceiro gol do Paraná, você revê o lance! ... o cruzamento, já passou do primeiro, olha o cruzamento na área, João Paulo, bateu! De primeira, olha aí a jogada do John Lennon, ele olhou, aí o João Paulo meio que perdeu um pouco o tempo da bola, mas... ... é forte o jogo aéreo do Verdão do Cariri, vem a cobrança, Carlinhos na bola, levantou, subiu, o toque! GOOOOOOOL! ... o Mirão, o Icaz é forte no jogo aéreo, o levantamento do Carlinhos, o Tadeu não fez cerimônia, sozinho na área, falou, deixa comigo, botou lá dentro... ... por ali na área, o Preto Costa, o Tadeu, olha o desvio! GOOOOOOOL! ... do Icaz! ... é o Guilherme, cruzamento na área, o toque de cabeça, Gilson entrou! ... é a número 4, olha o levantamento na área, o toque de cabeça, foi mesmo ali do... do último toque me parecia... ... bom passe para o Pedro Carmona, ele encontra mais uma vez o Giovani, espera a chegada do Éder... ... o passe agora para o Jael, para brigar ele com o Samuel, Jael fez o giro, pênalti! ... Jael, pé direito é o bom dele, Jael bateu! GOOOOOOOL! ... novo escanteio, agora pelo lado direito, a cobrança para o meio, Zé Carlos, olha o rebote, Zé Carlos novamente! ... subiu de cabeça, o Fabiano, bola ainda dentro da área, GOOOOOOOL! ... Anderson empatando para o Asa, essa foi a segunda defesa, a bola ainda ficou dentro da área, a defesa não tirou... ... o Anderson bateu no contrapé do Zé Carlos, dois minutos depois, o Asa deixa tudo igual... ... o Zé Carlos fez milagre, Rafael, mas a defesa demorou demais para tirar essa bola... ... também que uma derrota que não estava no script, né? ... olha a bola, pedido para a grande área, o toque de cabeça! ... olha só, a bola para a área, e o Edson veneno, um toque de costas, direto para o fundo do gol! Agora o placar mudou em Arapinaca! ... para a bola o Thalisson, Jorginho um pouco mais distante, ele vai e manda a bomba! Soltou o goleiro, chegou a bombinha, bateu com o zero, toque! GOOOOOOOL! ... do Asa! O Anderson! ... vai ganhando espaço, o Asa pelo meio fez o passe, o Calinhos tentou tirar... ... e o Calinhos não conseguiu tirar, olha o gol do Asa! GOOOOOOOL! ... diminui o Asa, o fantasma diminui no Romeirão, olha que vacilo o Calinhos tentou tirar... ... chutou em cima do Nailor, a bola sobrou para o Diego Clementino... ... tem a jogada pela direita, o cruzamento, vamos ver quem bate para o gol... ... era o Alisson, sobrou lá dentro e é gol do Asa! GOOOOOOOL! ... o Asa faz o segundo, olha a jogada ó, ela vinha no pé do Di Jair... ... acabou sobrando mais atrás para o Anderson, e depois sobrou... ... recuou para o Di Jair, tenta o lançamento, bom lançamento, tem condição o bombinha... ... Didira domina no meio livre, o Kaique vai marcar, dominou, bateu no canto! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Asa! Kaique! Um trabalho bem feito! O time de Arapiraca, olha o Lúcio Maranhão, para se redimir, com a pé na esquerda! Maranhão, camisa número 11, para se redimir, eu dizia... ... dominou com liberdade, mandou com a pé na esquerda, dessa vez não deu para o Marcio...